Era pra ser a viagem dos sonhos, mas virou um pesadelo. Pessoas do Brasil inteiro compraram um pacote pra conhecer a ilha de Fernando de Noronha. Você sonha em conhecer? Eu sonho também. Pagaram e descobriram que caíram num golpe de uma suposta agente de viagens. Olha na tela. Eu perdi o dia na ilha, pagamento do hotel, chateada, realmente me sentindo, eu falei, desabrigada. Esse é o relato da empresária de 44 anos que passou muita vergonha e constrangimento no paraíso de Fernando de Noronha. Tudo começou em agosto deste ano, depois que uma amiga da Patrícia indicou uma agente de viagens sem saber que poderia ser uma estelionatária. Nas conversas registradas, Emanuele, suspeita de aplicar o golpe, auxilia a empresária. Logo depois, dá dicas e afirma até que os valores dos voos diminuíram. Depois das conversas e sem desconfiar de nada, Patrícia fechou o pacote de seis diárias no valor de quase sete mil reais. Tudo isso foi dividido em seis vezes no cartão de crédito. Patrícia então embarcou para Fernando de Noronha e assim que chegou no hotel, recebeu a notícia ruim. Chegando lá, o transfer do hotel não foi me buscar, aí eu entrei em contato com ela, o que estava acontecendo? Ela, não, Patrícia, houve um remanejamento, enviei para você uma outra pousada, até melhor, fique tranquila, pode ir para lá. Cheguei na pousada, me hospedei, fiquei por uma noite, eu com a minha prima, que chegou no período da tarde. E no dia seguinte, próximo ao meio-dia, o pessoal do hotel chegou até a gente e falou, olha, vocês têm que pagar as próximas diárias porque não estão pagas. A empresária de 44 anos nasceu em Curitiba, mora no Distrito Federal há 15 anos e tem um estúdio de beleza em Águas Claras. Depois que voltou de viagem, ela procurou a polícia e teve outra surpresa. Quando já começaram a puxar pelo nome dela, CPF, CNPJ, tudo já continham 12 ocorrências, 12 ocorrências, perfeito, isso mesmo. Então lá já constava que ela era uma estelionatária. A Stephanie mora aqui no Distrito Federal e alega que também caiu no golpe. Segundo a dentista, ela fechou um pacote de viagem com o Emanuele no valor de 6 mil reais. O pagamento foi feito, as desculpas começaram a ser dadas pela suposta golpista e a viagem não aconteceu. A Stephanie nunca mais viu a cor do dinheiro. Além do prejuízo financeiro, a mulher diz que ficou traumatizada com toda a situação. Nunca recebemos nosso dinheiro de volta, não teve remarcação de viagem, ela faz vários depósitos que não caem. Ela enrola, ela fala que vai pagar mês que vem, que está vendendo carro, que está internada, que está vendendo apartamento. Outras pessoas que se dizem vítima dessa mulher disseram que ela havia se mudado para esse prédio, também localizado aqui em Águas Claras. Então, a gente vai tentar o contato com ela e vamos ver se enfim conseguimos. Fala para ela que a Record TV está aqui querendo falar com ela, se ela poderia nos atender. Não, atendeu. Atendeu não? Mas ela mora aqui. Mora. Tá bom, obrigado, viu? Emanuele Mendes ficou sabendo da nossa ida até a portaria do prédio dela. A mulher, então, pediu para falar via telefone. A gente vai tentar contato mais uma vez agora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Quem está falando? É o Manuel da Record TV. Ah, tudo bem, Manuel? Estava guardando sua ligação. Tudo jóia. Emanuele, a senhora está sendo acusada de vários golpes por várias pessoas. A senhora está sabendo disso? Sim, sim, eu estou sendo acusada, mas não dei golpes em ninguém, não. Eu perguntei se a senhora é realmente uma golpista, porque a senhora está sendo acusada por várias pessoas. Você acha que eu sou uma golpista, meu amigo? Eu estava ali atendendo. Não, eu não estou achando nada, eu estou apenas perguntando. Eu estou aqui com o meu advogado. Em 2019, esses três casais... Ele está gravando a ligação. Esses três casais, a senhora vai me responder? Sim. A maioria dos casos foi registrado na 21ª DP de Águas Claras. O delegado responsável disse que a polícia está investigando as denúncias e os boletins registrados. A polícia deve se pronunciar em breve. Emanuele está sendo acusada pelo crime de estelionato e pode pegar até cinco anos de cadeia. Não, eu não sou golpista, mas eu fiz isso, não paguei, não quero aparecer, não quero conversar, não quero gravar. Meu advogado está aqui, mas ninguém explica nada direito. Então, você é o quê? Desculpa, com todo respeito. Mas o que você é, então? Uma pessoa honesta, que ganha a vida honestamente, que vende o pacote de viagem e chega lá, a pessoa não tem nada? E aí, quando a pessoa vai registrar, tem mais 12 denúncias? Porque se é um caso, você fala, não, foi um desentendimento, nesse dia eu não consegui, o cartão não deu, eu tentei, mas eu precisei de uma urgência de saúde e precisei de usar o dinheiro para isso. Tá, dá para tentar entender. Agora, depois que a pessoa vai lá na delegacia, descobre que tem mais 12 ocorrências, a ponto de o próprio policial na delegacia, o próprio delegado fala, não, a gente já conhece, esse CPF aí a gente já sabe quem é, não é golpista. Então, é o quê? A gente abre espaço para vir aqui, para falar, para gravar, se é que você quer colocar o rostinho na tela para gravar, né? Que é melhor ficar no anonimato, né? É melhor ficar sem aparecer. Mas, no mínimo, a vergonha ela já está passando, de quem conhece, dos moradores do prédio, no mínimo isso, quem sabe com essa vergonha ela não resolve tirar dinheiro de onde quer que ela tenha enfiado esse dinheiro, para poder pagar quem ela deve, porque agora ela deve.